Aqui, pessoal, ó, fechamos, tá vendo? Fizemos as voltinhas, seis voltinhas, né? E agora, nós saímos aqui, ó, nessa pérolazinha quatro aqui, ó. Então, tá saindo pra lá, né? Você vai entrar aqui, ó, nessa pérola três da voltinha, agulha nessa posição assim, ó, de baixo pra cima assim, ó. Tá? Ó, faz isso, puxou. Aí, aqui, você vai colocar três pérolazinhas, número três, uma, duas, três, uma, quatro, uma, quatro, ó. Tá vendo? Aí, você afasta essa número quatro e desce aqui na três. Puxou, vai ficar esse biquinho assim, ó, não foi? Aí, você coloca duas pérolazinhas, número três, duas, e entra aqui, ó, nessa da frente. Tá vendo? Vai fazer isso aqui, ó. Viu? Aí, o que que você vai fazer? Desce aqui na quatro, ó, vem aqui pra quatro, puxou, entra na próxima quatro. Ó, entra aqui na próxima quatro, ó. Na próxima, puxa, viu? Agora, você vai fazer, ela saiu pra lá, não é? Você volta ela aqui na três, ó. Volta aqui na três, puxou, viu? Agora, você vai colocar três pérolazinhas, uma, duas, três, e uma, quatro. Ó, coloca três, uma, quatro, afasta quatro e desce aqui só na primeiro. Puxou, aí, você vai colocar mais três, uma, duas, três. Não, só duas. Coloca duas, desculpa, e entra aqui na frente, ó. Na três, na frente, pra você, ó. Viu? Ó, fechou a pétala, tá vendo? Aí, você vem aqui nessa primeira, ó, nessa quatro aqui, puxa, ó, viu? Sobe aqui, nessa, subiu pra lá, não foi? Você vai, ó, voltar ao contrário, assim, ó. Puxou, ó, tá vendo? Agora, você vai fazer a mesma coisa. Três pérolazinhas, uma, duas, três, uma, quatro. Ó, viu? Coloca três, uma, quatro, afasta quatro, desce aqui nessa, ó, pronto. Feito isso, agora, coloca mais três, uma, duas, três. Ah, é duas, gente, ó, do outro lado é só duas. E entra aqui, ó, na três da frente, ó. Entrou, puxou, volta aqui nessa quatro, ó, naquelas duas que nós colocamos. Voltou, entra na quatro da frente, ó, puxa e volta aqui, ó. A linha tá, ó lá, como que a agulha tá, ó, a linha tá pra lá, não tá? Você volta aqui na três, assim, ó, de baixo pra cima e puxa. Ó lá, tá? Puxa pra ela ficar bem certinha. Aí, ó, viu? Aí, você vai fazer a mesma coisa. Três pérolazinhas e uma, quatro. Uma, duas, três. Ó, e uma, quatro. Desceu com ela, ó, três e uma, quatro, afasta quatro, desce aqui nessa primeira. Puxou. Agora, você coloca uma, duas, três, duas. Desculpa, gente. E vai entrar aqui, ó, na três da frente. Deixa pra gente fechar, ó, viu? Entra aqui. Ó, entrou aqui. Tá vendo? Puxa pra ela ficar firme. Entre na outra quadrinha aqui da base, ó. E tá indo pra lá, você volta aqui, ó. Viu? Olha como é linda e fácil. Agora, mais uma. Vou fazer ela todinha com vocês. Três. Agora, três. Uma, quatro. Ó. Afasta quatro. Desce aqui. Viu? Agora, a gente vai colocar. Três. Uma. Duas. Duas. Cismei com essas três, né, ó. Entra na frente, aqui, ó. Viu? Entrou aqui. Puxou pra ela ficar. Olha como fica linda, ó. Aí, você vai entrar aqui nessa. Quatro. É rapidinho de fazer, porque a gente tem que... Ó. Entra aqui. Puxou. Tá vendo? Aí, você vai pra quatro da frente, ó. Saiu pra lá. Você volta aqui na três, ó. Viu? Puxou pra ela não ficar. Faça direita assim, ó. Isso. Pra ela ficar bem bonitinha. Ó lá. Viu? Com as pétalazinhas bem firme. Agora, a última. Três. E uma, quatro. Ó. Uma, duas. Três. Gente, deixa eu falar com vocês. Meu material acabou. Minhas pérolas, tá? Ó. Três. Afasta a quatro. É essa aqui. Ainda não chegou. Muita gente tá querendo comprar. Mas, não chegou ainda. Vai chegar. Eu creio que chega essa semana. Duas. Entra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Na três. Entrou. Puxou. Volta aqui nessa quatro. Ó. Voltou na quatro. Puxa. Pra ela ficar... Olha que lindeza. Pra fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui tá na... A moda agora é o girassol. Saiu aqui na quatro. Você vai descer aqui nessa oito, ó. Ó. Desceu na oito. Puxou. Entra aqui do ladinho. Tá vendo? Ó. Girassol de pérolazinha. Pegar a pérolazinha. Pronto. Aí, pego o miolinho. Uma pérola oito. Eu saí lá na base aqui, ó. Aonde que a linha tá fazendo. Saindo aqui, ó. Da basezinha dela. Aí, você passa aqui dentro, ó. Entra aqui na frente, ó. Olha. E vai costurando o seu miolinho aí. Até ele ficar firme, tá? De um lado e de outro. Ó. Passou aqui na três. Não pode. Ó. Vem aqui. E vai costurando o seu miolinho aí. Tá? Ó. Pronto. Olha só que lindeza. Essas folhinhas aqui já tem. Tá? Eu vou deixar... Ó. Eu vou deixar o link da folhinha na descrição do vídeo. Vou deixar meu zap, tá? Vou deixar o número do meu zap. Tudo lá pra vocês. Girassol. Renda francesa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos. Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.